Agora na Libertadores, cada rodada é pura emoção e você não perde nenhum lance de mais um jogaço entre Internacional e Santos. Para o Colorado, vale a liderança do grupo. Para o time da Vila, vale a classificação antecipada. E quem leva a melhor, você confere com cobertura completa no Fox Sports. Hoje, ao vivo, 10 para as 10 da noite. Fox Sports, torcemos juntos.